Olá meus amigos, minhas amigas do Facebook, bom dia, hoje 20 de novembro de 2017, segunda-feira, mais uma semana, começando aí o dia último, né, segunda-feira, mais uma semana de trabalho, ano novo, o ano chegando ao final, o ano novo se aproximando, e a gente por aqui, nas redes sociais, no mundo virtual, mas no mundo real também, né, e muitos colegas fazendo aniversário hoje, aqui no meu Facebook, então, estão aí aniversariando hoje, João Alfredo, Teles Melo, Filomeno Moraes, Mário Mahatman, José Maria Maquical Zanotti, Rubens Souza, Fábio Carneiro, Antônio Luiz Miranda, olha aí o contrário do meu nome aqui, tem aqui uma pessoa jurídica, que é o Bizinuto Advocacia Correspondente Jurídico, 33 anos, mas o nome é esse, não tem foto, e a Ana Paula Rodrigues Nadab, então, estão aí os aniversariantes do dia, alguns juristas, alguns advogados, como é o caso aqui do nosso amigo advogado, João Alfredo Teles, né, que é advogado, militante político, um defensor do Parque do Cocó, um advogado muito atuante, tem também aqui o Filomeno, Filomeno Moraes, o Mário Mahatman, José Maria Macau Zanotti, o Rubens Souza, está aqui o Rubens Souza, o Fábio Carneiro, Antônio Luiz Miranda, está aqui aquele Bisonuto Advocacia, e a Ana Paula Rodrigues Nadab. Então, são esses aqui, os aniversariantes do dia, falei aqui o nome de cada um, e eu quero desejar para vocês, amigos do Facebook, aniversariantes do dia, quero desejar muita paz, muita saúde, muita alegria, muita prosperidade, tudo de bom na vida de vocês, tudo de bom, que todos os sonhos sejam realizados, tudo com muita paz, com muita saúde, com muita prosperidade, com muita alegria, feliz aniversário, obrigado pela amizade aqui no Facebook, um forte abraço.